De virada, o Democrata GV superou a URT por 2 a 1, rebaixando o time de Patos de Minas neste sábado, no estádio Zama Maciel, pela 11ª rodada, a última da 1ª fase do Campeonato Mineiro. Jefferson marcou para a URT no primeiro tempo, enquanto Pedrinho e Chico fizeram para Pantera na etapa final. A URT caiu para o módulo 2 do estadual, enquanto o Democrata se classificou às semifinais do troféu em Confidência. O Democrata fechou a 1ª fase com 14 pontos na 7ª colocação. Já a URT termina a competição na Lanterna, na 12ª colocação, com apenas 7 pontos. Confira agora o gol da virada do Democrata, que culminou no rebaixamento do trovão azul de Patos de Minas, na voz de Jota Ramalho, da TV FMF. O URT vai para a última esperança, o torcedor está de pé aqui no Zama Maciel. Claro, muita revolta do torcedor, bola tocada aqui para a URT, metida ali para o meio, tira a zaga de qualquer maneira. Despachou agora no bumba, meu boi, né, Vantui? Tocou lá para o jogador que é exatamente o Bidic. S turf, ó. gol! Gol! Do Democrata! Olha, jogadores da URT ficaram olhando, ele foi levando, tocando, tocando, bateu de pé na esquerda, meteu a bola no cantinho, né. E o goleirão Gustavo, não tinha mais nada que fazer, ele que já tinha feito duas grandes defesas no jogo, foi lá, foi lá, por camisa 18, Vantui Silva, Chico, Chico, fez o segundo gol, decretando números finais aqui no Zão do Marcelo A, termina o jogo, dois para a equipe do Democrata, um para a União Recreativa dos Trabalhadores.